Sim, existe, há órgãos que são órgãos de controle e de responsabilidade e acompanhamento, são muitos. Este é mais um, é um sistema como um todo que tem essa finalidade, paralelamente, ele trabalha em conjunto, ele trabalha contribuindo, fortalecendo, em diálogo permanente, por isso que existe o comitê, justamente o órgão colegiado, onde essas instituições vão conversar, vão discutir, vão encontrar, onde é que estão os gargalos, como é que nós vamos resolver esses gargalos, este é o papel do corpo de perito, é identificar as falhas, as violações, é porque a gente pensa só, muitas vezes, quer dizer, ah, tem violação é porque bateu, tem tortura, tem, tem, tem tortura, tem no sistema prisional do Granó, tem, tem no sistema prisional do país, porque tem, porque maus profissionais, a gente encontra em qualquer lugar, e excelentes profissionais também temos em quaisquer lugares, então a gente não pode deixar de fazer essa observação, porque é necessário, o objetivo é ter um sistema que venha fortalecer cada vez mais os mecanismos de prevenção, os mecanismos, os instrumentos de prevenção. Não, 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 não.